Música Reunião Coordenação Mensal para Assunto Econômico, discute ponto importante, Lima. Vice-Primer-Ministro, Ministro Coordenador para Assunto Econômico, no Ministro do Turismo e no Ambiente, Francisco Alboadilay, Cuartane, lidera a reunião Coordenação Balatolo para Assunto Econômico, composto-se Ministro do Comércio e na Indústria, Ministro da Agricultura, Pesca e Pecuária na Floresta, Ministro do Transporte e na Comunicação, Secretaria do Estado Cooperativa, CFOPE, Banco Central, no Trade Invest. Reunião Coordenação, discute ponto importante, Lima, Macanesan, Timor-Leste, e após a adesão da Organização Mundial do Comércio, quando a decreto-lei se anulou recencia, deve precisa completa, estabelece secretariado da reforma econômica, não apresenta ponto focal cada ministério, onde integra o secretariado, estabelece laboratório integrado, não define política para crédito saudável, a fã e a revisão do decreto-lei, não nos discute com o serviço de coordenação do Ministério Circelo. Ministro do Comércio e na Indústria, Nino Pereira, o Ministério da IDA, que se soluciona o decreto-lei cirané, não se apresenta fila-fale onde implementa o teu metas no meio. Fone a atenção para cada ministério para que eu tenha a responsabilidade para produzir leis. Por exemplo, o Ministério do Comércio e Indústria, a minha tolum, o Código de Propriedade Industrial, a lei que a minha tolum vai ao Parlamento Nacional, vem lá para a rala discussão e ao Parlamento Nacional, e depois, quando a planação para a manufatura, nós vamos implementar a regra de origem, a MCI se responsabiliza, incluímos o Ministério do Circelo de Agricultura, o transporte de telecomunicações, o Circelo de Céu, para o Insábil finalizar a lei antes. Em agenda cada ministério tem que finalizar o decreto-lei cirané e a lorão que o lúdum foi no dezembro. Tinha a lei. Dito Silva, Xemén.